Vai ter que passar na lama aqui, ó Pra passar na lama aqui é, mano, é treta Vixe, um peixe, um peixe Toma Calma, 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão Marcha Salve, rapaziada Boa pra noite aqui na voz Demorou, rapaziada? Iniciando mais um videozão de GTA 5 Morto pra vocês, demorou, família? Tá chegando o canal agora, rapaziada Já desce aí, mano, já deixa o like Se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o Instagram da parceira na tela Demorou, rapaziada? Assiste, meus parceiros Quer receber um salvão aqui no vídeo daquele jeitão, rapaziada? Mano, e ganhar uma graninha É muito fácil, família É só vocês baixarem, mano Kawaii ou TikTok, demorou, família? O link dos dois tá na descrição O código dos dois tá aparecendo na tela Demorou, rapaziada? Então, meus parceiros Não perde tempo, família Já pega, já abaixa daquele jeitão Que tá ligado que é nóis, demorou? Vou deixar um salve aqui pra rapaziadinha Que baixou Certo, família? Ó, um salve pro Elton Alves Um salve pro... Pra Kiane Cristina Um salve pro Luiz Fernando E outro salve pro Elton Alves Porque ele baixou Assistiu os vídeos E ainda mandou pros amigos, certo? Então tamo junto Elton Alves 3887 Certo, meu parceiro? Continua assistindo Mandando pros amigos Que é nóis Demorou, Zica? E seguinte Só quem for da tropa do Tiquinho Vai descer nos comentários E comentar nos comentários desse vídeo Tropa do Tiquinho Que eu vou tá escolhendo um comentário Pra dar um amém E fixar aqui no canal Demorou, rapaziada? Então, vamos meter marcha E é isso Tô com meu parceiro Pedrinho aqui Dá um salve, Zica Dá um salve Boa, meu parceiro Banguelão E aí, parça Suave ou não? Tá tranquilo? Suave, meu truto Tá ligado, né? Que isso é nóis, parceiro Você chegou a ver o vídeo Que eu fui lá na nova concessionária Com o Zequinha Descobriu onde que é a nova concessionária Dos Mandrakes, Zica? Vixe, não vi Eu não vi, né? Você não viu? Que é o bagulho seguinte Eu te chamei aqui hoje Pra nós ir resgatar as motos lá Vamos ou não vamos? Marcha ou não marcha? Oxe, vamos embora, parceiro Você tá falando com o Ketio Tá ligado, né? Tá ligado, né? O bagulho é o seguinte Nós vai chegar lá Eu já tô com as peças Pega uma peça aqui, ó Deixa eu abrir o porta-malar Pra você pegar Pera aí Pera aí, pera aí, tio Pera aí Deixa eu pegar aqui A parada aqui, entendeu? Vou pegar que tem de tudo aí, parceiro Tem fuzil Ó a minha Ó Ó o que eu peguei, ó Não, é isso mesmo Ó a outra Vai brincando, malvadão Ó essa O parafal, Zica Manda pro alto Tá ligado, família Que ele tá em nós, entendeu? E o bagulho é o seguinte Tá aí o meu parceiro Pedrinho Que, mano Fortemente armado, certo? Que nós hoje vai buscar Oi? Nós tá o quê? Nós tá o quê? Fortemente armado, parceiro É quando as armas tá ligadas De alto calibre, Zica Vou falar o bagulho pra você Nós vai encostar lá Você é louco, é? Nós vai encostar lá hoje, certo? E, mano, nós vai trazer O foguetão pra nós Dos mandraka, entendeu, família? Nós vai encostar na concessionária Entra aí, entra aí Chega aí, chega aí Ó o pai como tá, parceiro Chega, tá pesada a mochila De tanta munição que tem E essa aí, gente Que tem cinco Do Brunão diferente Será que o bichão tá contando, Zica? Não, o Brunão é louco, Brunão O Brunão é louco, Brunão Olha essa, parceiro Essa tá bala, hein, mano Cinza, lacrada Com as rodas pretas Ave Olha aí, mano Olha Oxi, que cê tá churrido, rapaz É você, ó Fechei, fechei, Zica Nós o bagulho é o seguinte, rapaziada Nós não vai de carro, mano Porque vocês viu que lá O bagulho é meio na lama Tem que atravessar a lama Tem que fazer vários bagulhos Nós vai de moto, certo? Nós vai passar ali Tem que ser o bode, né? Tem que ser um bode Pra nós passar pelas lamas lá, mano Sim, sim Nós vai pegar o bodinho, certo, família? Pra nós já... Tá ligado? Pular na motoca Vai até marcha Porque é tipo assim, tá ligado? Lá Lá como é uma área Tipo, bem distante Lá Aí tem que passar pela ponte, né, Tiquinho? Sim, sim Lá é longe, rapaziada Tem que passar pela favela também, né? Tem uma favela lá perto Mas acho que nós vai... Não sei se nós passamos pela favela Se nós vai pela pista Não sei Vou deixar aqui Do jeito que o Brunão A gente falou Pra ele vir buscar depois Certo, família? Nós tá mó breque Dá uma atenção E nós tá como, parceiro? Nós tá como? Deixa eu pegar a mochilinha aqui O parafal Vambora, Zica Vambora Já mete o louco Deixa eu tirar esse pezinho aqui O menino é ruim, família Ó, dá atenção Já tira o pezinho pra nós, Zica Dá atenção aí na vida Entendeu, parceiro? Ó o parafal Ó, que tá aí Solta a moto na mão do pai Vai, fi Deixa eu guardar essa bolsa Deixa eu falar que você é o toque, então Vambora, vambora Certo, Zica Então, rapaziada Vamos meter macha pra lá E acompanha nós Que agora vai ser os grausão pura, hein? Já manda aquele ET lá, parceiro A rapaziada apagou o pau no grau Vou mandar aí Ixi Ó, ó Ih, você tá puta, hein, Zica Você tá puta, meu parceiro Ó as ideias dele, família Ó lá, manda mandando aí agora, parceiro Vai, vai Toma, rapaziada De ladão Ó os menó, fi Os menó é ruim, família Toma O menó é ruim É poucas palavras Toma, tapa na cara Toma, ó Vai, quem tá é nóis, Pedrinho, Zica Vamos meter macha pra lá Como, como, eu malvadão Ô, Zica Tá metendo louco, já Vambora Vai deixar o carro batendo na sua moto, véi Não, vambora Que a GoPro já tá daquele jeitão Sete daqui pra lá Já tá umas 5 horas de relógio Já tem 5 horas de relógio Vambora, Zica Segura Picadinho, tá Se não essa copa lá Falta bateria, rapaz Bateria velha viciada Segura, Zica Segura, segura Olha, olha Carro Ô, piloto É louco, Zica O cara tá louco hoje, mano Acho que ele botou o boné e essa lupa aí Acho que ele não tá enxergando direito não, mano Não tô, Zica Não tô, Zica Dá atenção, então, fiote Ó, ó A cabeça minha, mano Quero a minha, tio O quê? A minha lupa, né, parceiro? Ah, não Vai trazer, parceiro Vou te mandar Pra acabar aqui Eu já te mando lá, parceiro Passa lá em casa e pega, Zica Ah, demorou, então Ó, ó Marvaldão, ó Marvaldão, ó Manda mandando Essa daqui é relógio, hein Botou pra dormir Ó Cuidado Cuidado que essa daí tá logo sem a rabeta Vamos botar pra arrastar tua bundinha, então Segura, Zica Olha, cê é louco Olha, cê é louco Vamos embora, parceiro Não pega, porque pega o escapamento Totalmente escapamento do bagulho Vixe, o escapamento vai voar fora Do jeito que essa moto já tá Ó, ó, corte Cê é louco, família Já tomou de ladão, rapaziada Eu e o parceiro Pedrinho aqui, mano Tá ligado? Nós resgatamos tudo, família É moto, é mulher É tudo, é tudo, entendeu? Vamos meter, macho É, tá ligado Certo, menina Tá chegando aqui Manda aquele, manda aquele De verdade aí agora Então segura, vai Toma, rapaziada Cortou na embreagem Daquele jeitão Jogo neutrão Vai passar direto Calma, relaxa, Zica Ó, ó Calma Calma Respira Relaxar novinha Manda o ET Vai, Zica Ai, malvado Calma Respira Relaxar novinha Toma novinha Taradinha Quem tá é o Tico Louco, Zica Segura Segura, malvadão Toma, rapaziada Calma, velho Segura, Zica Segura Segurando como Que eu tenho as mãos aqui, rapaz Vamos passar na lombada, hein Ó os menores, família Olha Os menores é ruim, tio Ah, não Esse aqui tem que ir pro TikTok, Zica Esse ficou Os menores é ruim Toma, rapaziada É poucas palavras Toma Toma, tapa na cara Esse já é pro TikTok, parceiro Lá, entendeu? Vai se topar Já era Já era, filho Tá ligado Ó Toma, família A ver Não, tinha que passar pelo outro também, né O quê? Não, que a mata é aqui, Zica Não tem como passar lá pro outro Ai, não ia ter que nada Nem, família É A última vez eu tenho que fazer aqui De mobilete, mano Sério? Mas demorou pra chegar Porque a mobilete atolou, mano O bagulho foi louco Iiiiix Conta essa história de... Iiiiix Esse cara é muito mente poluída, família Terra, que bela Iiiix Zequinha, louco Zequinha Manon Vamo embora Rapaz Segurei Estamos chegando Palo resgatar essas motópios Fala, Zica Não te falo nada Não te falo nada Essas histórias de atolar mobilete, rapaz Iiiix Deixa eu se liga Já O Oi, a massa aqui tá verde, mano Tá chovendo bastante aqui Oi, é pra falar que eu vim prestar atenção Tá mesmo, hein filho Matinha aqui tá como Rapaz, meu parceiro Estamos chegando, hein família Nas motocas o bagulho fica longe, longe, longe O Brunão passou essa missão aí Longe, hein mano Longe pra caramba, parceiro O Brunão tá forgado, né mano Ele tá mandando aí vir pra essas missões Ele só dá as motos e a gasolina não, né mano Cadê? Nunca mais fez um pix Ó, mandou um pix já, só pra você falar Chega, chega Pega a mochila aí, Zica Já vem, vem, vem Vamos ver, se os cara tiver aqui Nós vamos mandar pra reta dos caras, viu Zica Mas tem que passar na lama aqui Vou passar na lama aqui, é treta Vixe, um peixe Olha, olha Olha a lama, Zica Olha na arma Esse é jagu Se liga família Se liga família, ó Tá aí o Pedrinho aqui chegando Vamos resgatar as motocas Manda bala, manda bala, parceiro Pá lá, já pra avisar que nós chegou, Zica Tamo aqui, hein Vamos pegar as motos, hein família Já pega, já pega Já pega a sua, Zica Pega a sua Vou pegar a CB1000 aqui CBR, sei lá Demorou S1000 Eu vou de, deixa eu ver Qual que é o pé, parceiro? É, eu quero ver Eu vou de Taiga Taiga vai combinar com o pai É, você fala Tá ligado Não, eu quero ver pra onde nós vai passar, né Porque aqui só tem lama Se liga, se liga Calmou Calmou, Zica Toma, rapaziada Eu vou passar aqui, mano Tô nem aí, rapaziada Passar, passou Eu sei como é que eu passo também, entendeu, parceiro? Passei já, Zica Pulei o bagulho, certo? Ó, ó Eu passo na lenta, entendeu, parceiro? Ó, na lenta Ó, passarinho Vambora, rapaziada E a saída é por aqui, Zica Tem que tocar o bagulho, hein Se liga Ó, o que que nós temos que fazer? Subir aqui, Zica Ó, ó Subir daqui, certo? E toma Pula pra lá É Eu já vou sair lá na frente, entendeu, parceiro? Demorou, então Certo, família? Recuperarmos as motos As motos tá com nós Os mandraka agora vai ficar em choque Porque a mota tá com o Tico Louco E o Pedrinho Louco, certo, mano? Resgatamos as motos Do jeito que vocês pediu Então, mano Eu quero muito comentário Todo mundo que assistiu até aqui, mano Comentar aí Tico é o toque Número 1 Comenta bastante Tico Louco Tico Louco, parceiro Comenta, rapaziada Certo? Tamo junto Quero ver muito comentário nesse vídeo Um forte abraço Um cheiro a massa do Tico vilão Certo, família? Tamo junto Fui Tico Louco, parceiro Tico Louco, parceiro Tico 2030 Tico 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 Tchau.